Em Goiânia, a equipe da doutora Tatiane prepara tudo para que o coração seja trazido para o transplante. A gente está levando o coração para Brasília. Vamos lá para o implante. Obrigada. O comandante explica que tudo deve ser bem sincronizado. Não há espaço para erros. Nosso deslocamento lá para o HFA é uns três minutos de helicóptero. Às vezes as pessoas podem entender, nossa, mas será que seria necessário esse processo? Se não fosse de helicóptero, ia de ambulância. De ambulância poderia ser 15 minutos. Nesse horário que nós estamos agora, vai demorar ainda mais. E ainda considerem o desgaste dos médicos dentro da ambulância, em alta velocidade, chacalhando, risco de um acidente. Então, assim, é extremamente importante esse deslocamento com o helicóptero pela velocidade, pela segurança, para aumentar as chances da cirurgia. Por enquanto a gente vai aqui ficar aguardando. Vou contar aqui os minutos. Nesse exato momento são 17h58. Vamos ficar juntamente com o comandante aqui, aguardando a chegada desse coração. E a gente vai tentar mostrar para você essa agilidade, essa responsabilidade, todo esse trabalho. A gente fica aqui acompanhando contigo. Por enquanto nenhuma notícia, mas assim que a aeronave decolar são 20 minutos. E aí é tudo muito rápido. Vamos lá? Vamos lá. Logo, recebemos o chamado e seguimos para a base aérea de Brasília. O trajeto precisa ser rápido, sempre com bastante responsabilidade e agilidade. Toda a operação é uma junção de forças, não apenas de instituições, como também de pessoas que trabalham com determinação a favor da vida. Comandante, pode vir, porque o avião está quase pousando. A médica acabou de mandar uma mensagem, falou que o paciente está grave, que a gente não pode perder tempo. Em poucos minutos, o avião com o coração de um doador aterriza na capital federal. Um voo que traz mais esperança de vida a alguém que tanto precisa desse ato de amor e solidariedade. Em poucos minutos, de forma bem sincronizada, o helicóptero chega para transportar o órgão até o Instituto do Coração, no Hospital das Forças Armadas. Missão cumprida, Força Aérea Brasileira e o DETRAN fizeram a sua parte. Agora com a doutora Tatiana e sua equipe, que são extremamente profissionais e competentes, nós temos fé que vai dar tudo certo.